Hoje, irmãos, quero tratar um pouco a respeito da luz. Na criação de Deus, Ele priorizou a luz. Ele veio, já na primeira palavra criativa, criadora, falando a respeito da luz. Sem dúvida, é uma lição também para nós, da importância que tem a luz. Quero que você entenda a importância de ter essa luz lá de cima, nas batalhas que você tem travado. A importância da luz divina não faltar sobre a sua vida. Já diz a Bíblia, luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Se Deus não iluminar os nossos passos, nós tropeçaremos muito fácil. Teve uma das pragas que caiu sobre o Egito, que fala a respeito da luz. Na verdade, fala a respeito das trevas. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito. Lê esse final. Por três dias. Irmãos, três dias que o Egito inteiro ficou sem luz. Três dias inteiros. Setenta e duas horas que eles não tiveram nenhuma iluminação. Eu quero que você compreenda como deve ter sido para esse povo. Não deve ter sido fácil. Quando falta energia em nossa casa por um instante, já é complicado. Já é terrível. Esse povo ficou setenta e duas horas sem luz. Mas eu vou além. Tem gente que está passando mais tempo sem luz. Só que não é essa luz. Repito, nós estamos pegando esse tema emprestado, mas não é essa luz artificial, não. Eu falo a respeito da luz lá de cima. Eu falo a respeito da luz divina. Tem gente que está vivendo sem essa luz. E tropeça aqui e cai a colar e só está tendo insucesso. E não compreendeu ainda que está caindo e tropeçando por falta de luz. Ainda existe a bênção do céu. Ainda existe a luz que vem lá de cima. Mesmo num período de pragas. Mesmo num período delicado como esse que estamos vivendo. No Egito, o povo de Israel estava cativo, levado escravo. Você conhece a história, não vou pregá-la de novo. Mas lá onde era uma casa de um filho de Deus, tinha luz. Olha que coisa séria. Se o mundo está em trevas, nós temos parcela de culpa. Porque a Bíblia diz que quem é luz, sou eu, é você. Se existe algum setor, se existe algum departamento que ainda não está iluminado, me perdoe, meu irmão. Você tem parcela de culpa. Que a missão do crente é ser luz. Por onde passar. Você foi iluminado, agora você entende o tema da mensagem. Você foi iluminado, pra que irmão? Pra iluminar. Você não é pra ser uma luz que fica escondida. Claro que não. A Bíblia diz que é pra pôr no velador, é pra pôr no lustre, é pra pôr no castiçal. Pra que de certa forma, ilumine todos os que estão na casa. É o que a Bíblia diz. E que através da luz de Deus em você, eles glorificarão o seu Pai que está nos céus.